É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos O coração aflita um grito na garganta Pra desabafar com Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os seus problemas Vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que Ele tem pra tua vida Uma é uma Ele cumprirá Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou a sua fé Vitória a Deus te dá É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos O coração aflita um grito na garganta Pra desabafar com Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os seus problemas Mas vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que Ele tem Pra tua vida Uma é uma Ele cumprirá Jesus jamais mudou Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou Usou a fé Vitória a Deus te dá Jesus jamais mudou Ele não falhará Ele não falhará Se você determinou sua fé, vitórias Deus te dá